As obras dos estádios que vão sediar os jogos da Copa do Mundo de 2014 estão dentro do prazo. A avaliação é de representantes da FIFA e do comitê organizador local que visitaram hoje o Estádio Nacional em Brasília. O ex-jogador Ronaldo Nazário na defesa do pênalti. Uma cena que vai ficar na memória dos 4 mil operários do Estádio Nacional Mané Garrincha em Brasília. O encontro aconteceu durante a visita dos membros do comitê organizador local da Copa do Mundo de 2014, da FIFA e do Ministério do Esporte, as obras do estádio, que estão 60% concluídas. A inauguração está marcada para dezembro deste ano. Depois da visita, FIFA, comitê organizador e Ministério do Esporte se reuniram para avaliar o andamento dos projetos para a Copa. A previsão é que 80% deles fiquem prontos até dezembro de 2013, o que para a FIFA foi considerado satisfatório. O ministro Aldo Rebelo disse que o clima é de integração para vencer todas as etapas. A FIFA, o comitê organizador local e o governo demonstraram um grau de integração, uma capacidade muito maior de antecipar problemas que surgem na preparação de um evento dessa natureza, de intervir e antecipar soluções para os problemas surgidos. A gente pôde comprovar, além de um grande entusiasmo dos operários, uma grande evolução nas obras dos estádios. O secretário-geral da FIFA, Jerome Valk, se disse impressionado com a estrutura do estádio nacional Mané Garrincha. Sobre a Lei Geral da Copa, sancionada no início do mês pela presidenta Dilma Rousseff, o secretário afirmou que a FIFA vai negociar alguns pontos diretamente com cada estado. A lei permite a venda de meia entrada para estudantes e deixa a cargo dos estados a decisão de liberar ou não bebidas alcoólicas nos locais dos jogos. A FIFA também anunciou hoje que o sorteio que vai definir as chaves dos oito grupos da Copa, além das datas e horários dos jogos da primeira fase, será em dezembro do ano que vem.